A Pariço Massu já está aqui com a gente. Obrigado, Pariço, pela sua visita mais uma vez aqui. O espaço, você sabe, é todo o seu, sempre que eu sou de citar. O Antônio Marcelo é a primeira vez, na verdade, que eu entrevisto ele, né? Nunca tive oportunidade de entrevistar, mas conheço o senhor há muito tempo, já uns 5 ou 6 anos, né? Foi brilhantemente colocado na Câmara Municipal de Pirapora, eleito, aliás, suplente, primeiro suplente, né? Por articulações políticas, o senhor ocupou e fez bem o seu papel de vereador. Infelizmente, né? Muito bem votado na eleição, mas não conseguiu se colocar como vereador novamente. Mas isso não impede do senhor de continuar o trabalho social, de continuar o empenho para que uma cidade, para que nossa cidade, ela cresça e de fato, né? E um dos assuntos aqui em pauta é a questão do meio ambiente. Falar de meio ambiente hoje é utopia? As pessoas estão menos preocupadas com o meio ambiente do que há 30 anos atrás, Antônio Marcelo? Bom dia. Aqui eu renovo meus suprimentos a todos os ouvintes de Pirapora e Buritizeiro. Bom dia, Boreno. Bom dia, meu amigo, companheiro, Parísio Mansur. Eu acredito, assim, em um assunto muito importante, que causa impacto diretamente na vida de todas as pessoas, mas que, infelizmente, não traz a vitrine que muitos pensam ser necessário, principalmente no meio político. Mas nós que somos moradores, somos filhos de Pirapora, ou as pessoas que escolheram Pirapora para viver e criar sua família, nós temos uma preocupação muito grande relativa à questão do Rio São Francisco. Não só o Rio São Francisco, como o Corrego Entre Rios e outros pontos a serem observados e analisados. É um assunto, Moreno, que gera, como eu falei anteriormente, que gera grande importância, mas que não tem o devido valor. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para estar abordando a questão do assoreamento do Rio São Francisco, estaremos abordando também a parte do Corrego Entre Rios, e o nosso amigo ambientalista, Parísio Mansur, que tem maior propriedade para falar das questões técnicas, né? Eu vou estar aqui abordando o meu trabalho quando vereador na Câmara Municipal, no período 2015-2016, e o Parísio Mansur vai estar falando com maior propriedade sobre as questões técnicas relativas ao meio ambiente. Bom dia, Parísio. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Filapora. Bom dia, Marcelo. Sou um vício de 98FM. Bom, as pessoas que já me conhecem e acompanham o meu trabalho há muito tempo, eu fico parecendo um CD arranhado, repetindo o mesmo assunto. Só que as pessoas, às vezes, não sabem que a quantidade de e-mails que eu recebo, de telefonemas, sempre que acontece alguma coisa com o Rio, porque eu tenho mostrado isso há muitos anos, o que tem acontecido. E a minha presença aqui hoje, junto com o Antônio Marcelo, que na época vereador, e eu o considero até hoje, é falar sobre aquele assoreamento acima da ponte Marechal Hermes, que todo mundo sabe que ele está obstruindo o caminho das águas até o balneário das duchas, até a captação do SAI. Acima da ponte. Acima da ponte. E, como tiveram umas máquinas lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, umas escavadeiras tirando terra dali, as pessoas me perguntaram, vão fazer a limpeza, estão fazendo a limpeza? E eu fui até lá. Eu fui até lá, não conversei com ninguém, cheguei a fazer algumas fotografias, algumas filmagens, acompanhei alguns caminhões, e eu vi os caminhões tirando terra ali, levando terra pro bairro, aquele bairro, esse bairro aqui? Barreiro? Não, esse aqui da posada. Sagrada Família. Sagrada Família. Eu vi caminhão descarregando terra no Sagrada Família, eu vi caminhão descarregando muita terra no campo de aviação, no campo antigo, que hoje é a vila pura, é. Não sei por que razão descarregou essas areias, essa terra lá, vi descarregando na parte ali daquele, do cais. Do cais abaixo, abaixo da água. Mas, justamente, pra onde essa terra foi, porque foi, isso não é muito o caso. Eu tô apenas dizendo o que eu encontrei, o que eu vi lá, porque eu sei que tudo que foi feito, não tem nada a ver com o desastoreamento que é necessário. Inclusive, eu passei no domingo pra conferir de novo, porque já tá parado, fica lá alguns dias de parado, um pescador me abordou e disse, não, isso aqui quem tá cuidando sou eu, esse porto aqui é meu, é eu que tô coordenando caminhão, eu que tô coordenando trator, a prefeitura me deu essa autorização. Eu não comentei, não discuti nem nada. Agora, tem um crime federal, ele tá acontecendo ali, que eu vou dizer, e é o seguinte, fico um alerta aqui pro senhor Demar Cordeiro. O senhor Demar Cordeiro já teve, recentemente, na Delegacia Pública de Pirapora, prestando depoimento com relação a uns trilhos. Certo, senhor Demar? Aquela brita ali também é de propriedade do governo federal. É peculato retirar material de propriedade do governo federal, sem nem ser devido a autorização. E eu acredito que a prefeitura não tenha autorização pra retirar aquela brita. Aquela brita, se todo mundo conhece brita, sabe, que o único lugar que vai achar aquela brita ali são das trilhas do trem de Pirapora. Pode concluir. Bom, então, voltando ao assoreamento, palavra complicada, eu vou passar pra Marcelo, Marcelo vai explicar o que aconteceu, porque eu vim hoje aqui, é uma coisa que nós estamos guardando, né, Marcelo? Há muito tempo, que a gente já podia ter tornado isso público, mas as pessoas, é o seguinte, eu, se você apanhar uma folha de papel, um papel de bala na cachoeira, no rio, eu aplaudo, eu bato palmas. Qualquer atividade, importante que as pessoas saibam que eu sou a favor de qualquer atitude ou atividade em favor do rio. É a nossa intenção, o nosso interesse. O que eu não admito, o que inervam a grande maioria das pessoas, é as pessoas utilizarem o rio, esse tipo de limpeza, pra uso pessoal, pra promoção pessoal e pra fins políticos. Isso eu não vou admitir, não vou aceitar. Então, hoje, Marcelo e eu conversamos, nós estamos aqui hoje, eu vou mostrar alguns dados daqui a pouquinho, sobre aquela região, porque existe o projeto, o projeto tá pronto, pra retirar aquilo tudo de lá. O projeto foi feito por uma empresa gabaritada, assinados por engenheiros ambientais e técnicos e biólogos, gabaritados, tá pronto. Só não foi feito por razões, porque daqui a pouco, eu vou explicar pra vocês, inclusive com quantitativo. Então, não é tão simples. Eu hoje pela manhã, Cláudio, com a sua permissão, eu publiquei novamente nas minhas páginas no Facebook, inclusive na TV Mansur Pirapora, o mutirão. O mutirão. O mutirão de 2006, pra que as pessoas assistam o vídeo e prestem atenção no que foi feito e como foi feito. O estudo que foi feito, o João Bosco está nos ouvindo, um abraço pra ele. Nós reunimos as pessoas técnicas e gabaritadas na ocasião, pra ir até dentro da região do balneário, pra estudar aquilo tudo, como é que seria feito. E logo em seguida, quando veio a limpeza pesada com as máquinas na parte de cima da ponte, foi tudo acompanhado por nós, por pessoas que estão ali dentro. Não é só chegar e falar, vamos pegar um monte de saco de papel, vamos tirar lá. É muito bonito. Muito bonito. Inclusive, você pode fazer isso com as escolas que ninguém faz. Lega os alunos, leva pra lá, faz uma coleta de lixo, ensina como é que é. Na época do mutirão, nós fizemos isso, você lembra? Lembra, eu passei bem. Eu tenho fotografia sua lá com um saco de lixo na mão, junto com as crianças. Então, hoje nós estamos aqui, pra não ficar repetitivo de tem que tirar, de tem que tirar, a situação que aconteceu ali, ela é sujêneris. Marcelo vai falar um pouco, explicar na parte técnica do que ele fez na época como vereador e da área de meio ambiente, da comissão, né, Marcelo? Lá dentro. E eu em seguida, eu vou voltar com os números e com os documentos que estão na minha mão aqui, você está vendo. Sim. Só uma observação, Marcelo, Dr. Marcelo, com relação à limpeza acima das ruchas. Na ocasião, o prefeito era o senhor o Vávulo Fonseca Braga, né, eu tinha uma ligação muito forte com a Votorantim de Pirapora, eu não consigo contar isso, todas as vezes que eu te vejo... Eu me lembro. Eu falo. Mas eu me lembro. Entendeu? Só, é... Deixa eu abrir só um parênteses aqui, porque toda vez, se você lembra disso quando me vê, eu lembro dos peixes quando eu te vejo. Exatamente. Aqueles telefones, aqueles peixes, aquilo foi ideia sua, como é que a gente fala? Os orelhões temáticos. Os orelhões temáticos, aquilo foi ideia sua, você que trouxe, você que colocou aqui dentro. É, mas quem levou o crente foi o João Contador. Pois é, então vamos voltar. Enfim, ninguém sabe, ninguém sabe que foi eu que dei aquela ideia para a prefeitura. Voltemos ao Rio. Exatamente, voltemos ao Rio. Porque é o seguinte, na época, eu tinha uma ligação forte com o marketing da Votorantim em Três Marias e falei só, prefeito, a Votorantim, ela tem um passivo, né, para fazer compensação ambiental em função da barragem de Três Marias e aquela questão das investigações da mortandade de peixe que teve no Rio São Francisco. Então ela tem um passivo a cumprir de questão ambiental. Procura ela, né, e aí eu passei o telefone do diretor de marketing, não me lembro o nome dele, e em função disso é que a case do Brasil veio, né, com a parceria com a Votorantim, a Votorantim parece que deu óleo, e a case do Brasil tinha uma máquina, estava em teste, e colocou lá para trabalhar, mas fez um serviço errado, porque a ideia era tirar toda a ilha dali, abriram o canal, gastou 600 mil reais para daqui a um ano, um ano e meio, o canal ter sido tampado novamente, um dinheiro desperdiçado. Eu vou te explicar, eu vou te explicar depois um pouco daquele canal. Sim, sim, então, Moreno, é o seguinte, quando eu estava como vereador, eu volto à minha fala inicial, que a questão do, do, a Câmara Municipal, o meio político, eu observava que não dava devida atenção à questão do meio ambiente, e eu descobri que havia uma comissão permanente de meio ambiente dentro da Câmara, e eu ainda não tinha visto nenhum tipo de pronunciamento nesse sentido. E de articulação. E de articulação nesse sentido. E por ter uma ligação muito forte com o Aparício Mansur, meu amigo, a gente sempre que se encontrava, a gente falava sobre a luta dele contra essa questão do Rio, sobre essa limpeza feita no ano 2006, que você também participou, né? Sim. Então, eu resolvi provocar esse assunto. Então, quando eu provoquei esse assunto na Câmara, eu tive até alguns questionamentos no meio político, que não vem ao caso nesse momento. Ah, mas isso não te dá promoção. Mas não é isso que eu estou querendo. A nossa cidade está deixando de ser uma cidade turística, que o nosso ponto turístico mais forte é o Rio São Francisco. Sim. E está morrendo. Está sujo, está feio, né? Então, eu vim conversando com o Mansur, eu vim conversando com outros amigos voltados a essas questões meio ambiente. Na época, o Alexandre Diniz, que tinha um programa aqui também, que era um defensor ferrenho, né? Dessas questões ambientais, que provoquei esse assunto. Como eu sou companheiro Leão, eu faço parte, sou mesmo integrante do Lions Club, gostaria aqui de mandar um abraço a todos os companheiros, inclusive o Juninho da Logos é companheiro, né? Sim. O presidente é o Davidson. Isso, o Davidson Polônio, né? É... Fim dando agora o ano leonístico dele, Dona Urbana, retornando à presidência, abraça a Dona Urbana também. Então, eu resolvi levar esse assunto não só à Câmara Municipal, mas também ao grupo do Lions Club, né? Sim. Ao todo o Lions Club. Então, eu fiz uma solicitação na tribuna da Câmara e iniciei esses trabalhos. Convoquei a sociedade civil, entidades de classe, técnicos, a autarquia do SAAI, né? Ministério Público, as pessoas que trabalhavam com a área do meio ambiente, que era o caso do Mansu, o Sidney Moreno, né? Então, foram diversas... O CODEMA, né? Foram diversas pessoas que nós provocamos a primeira reunião. E nessa reunião, nós colocamos todos os pontos que nós entendíamos, enquanto os leigos do assunto, entendíamos que era necessário. E com as explanações dos técnicos, das pessoas conhecedoras do assunto, do tema, nós descobrimos que o problema era muito maior. Que nós tínhamos uma caminhada muito longa a ser seguida. Então, nós começamos esses trabalhos. Tivemos duas reuniões sequenciais, né, Mansu? Oi. E tivemos uma parceria maravilhosa, desculpe, com o engenheiro Bruno do SAAI, com uma pessoa muito competente. Eu quero deixar aqui meu abraço, meu agradecimento. Ao senhor Patrick, também, que naquele momento ele era o... O biólogo responsável pelo Podema, não é isso? A Ana Lúcia, que também colaborou muito com essa atividade da gente e culminou com a formatação de um projeto. Na realidade, o engenheiro Bruno, ele já tinha um projeto iniciado, mas mediante essas primeiras reuniões, se formatou um projeto maravilhoso, um projeto, assim, espetacular, mas que demandava algumas ações. Então... responsável por um ponto, uns com as licenças ambientais, outros... Eu fiquei responsável na época, salvo engano, me corrija, Mansur, para ver se a gente conseguia alavancar as questões dos equipamentos, porque na época nós tínhamos a Codevasf, que tinha esses equipamentos que poderiam doar, mas faltou, faltou vontade política. Infelizmente, na época, e também vem a questão da crise, e os políticos falavam que não era o momento, o Mansur, foi demais, com todo o conhecimento que lhe é peculiar nessa área. Enfim, aí nós fizemos um plano de ação, quem, com, porquê e quando, né? Cada um ficou responsável da sua área. As licenças ambientais foram conseguidas, e assim eu te digo que num curto espaço de tempo, em função do que seria o normal. Normalmente, essas licenças conseguiríamos com seis meses a um ano, né? Nós conseguimos em tempo récord, Moreno. Sim. Em menos de 20 dias. É, de 20 a 30 dias para culminar com a questão da Marinha, até porque nós tivemos que conversar com o comandante através da Ana Lúcia, do Mansur. Porque mesmo sabendo que a Marinha não tinha a ver, nós tivemos questão de estar pedindo... de dar conhecimento. nós tentamos fechar o cerco, Moreno, da seguinte forma, Codema, Marinha, IEF, todas as entidades que poderiam, de alguma forma... Instituto d'água também? Não, não sei se... Não faz sentido, não seria... Aí no caso, aqui no nosso caso, por nós termos já aqui, estaria o Ibama, era como se fosse uma satisfação e um pedido de pode sim, pode não. Entendi. Na realidade, a gente estava nos certificando e nos calçando de qualquer anomalia que porventura pudesse ocorrer num futuro. Até porque o projeto era maravilhoso. O último que faltou foi o Ministério Público. Isso, aí eu vou citar agora. Por quê? Quando nós conseguimos essa licença, eu gostaria que... Eu tenho que dar o nome dos bois porque foi uma coisa maravilhosa. Na época, eu procurei o Idalesso, o Navamag. O Idalesso, como sempre, muito receptivo comigo. eu expliquei, mostrei, apresentei o projeto a ele porque essa é uma área que eu tinha ficado responsável por conseguir ou o Codervasco ou o Amalho. O Idalesso forneceu todos os equipamentos, inclusive mão de obra e ficaria sob a nossa responsabilidade conseguir tão somente o combustível necessário. Vamos dar data? Tudo bem. Tem a data. Isso. Foi novembro de 2015. De novembro até fevereiro. Até fevereiro. Isso, porque a única condição que o Idalesso colocou é que no período entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016 era o momento mais apropriado porque era o momento em que a empresa dele deixava de realizar algumas tarefas fora da cidade e esse maquinário estaria disponível. Daí a nossa necessidade de correr contra o tempo. Nós tivemos um problema sério com alguma... mesmo no tempo recorde nós infelizmente não chegamos a realizar nesse período porque faltou dinheiro do combustível. Esse dinheiro por consequência ele seria adquirido de passivos no Ministério Público de empresas não vamos citar que teriam processos condenados em processos ambientais salvo engano era um valor de 63 mil reais em 2016. Pois é, em 2015 para 2016 Pois é, em 2015 e 2016 aquela fazendinha ali fazendo cocau lá no próximo aeroporto tinha 230 mil de multa. Vocês poderiam até aquele camarada lá aquele que ficou na Nelso Hungria ele foi multado em 230 mil poderia ter pleiteado nessa época, né? Pois é, mas justamente nós encaminhamos com um pedido um requerimento junto ao Ministério Público porém não teríamos o tempo hábil para conseguir para tramitar esse pedido essa resolução até a liberação desse dinheiro Entendi, e as máquinas. Então quer dizer o que eu quero deixar claro aqui é que existem pessoas que querem resolver o problema e sabem como resolver o problema. Eu vou citar só uma questão aqui que o engenheiro Bruno comentou com a gente Hoje, se fosse hoje o empresário em Dalestre estaria disposto a... Nós vamos chegar lá. Eu queria só de finalizar aqui para poder dar a oportunidade do nosso amigo Mansur falar as sessões técnicas, né? Claro. Falar sobre a importância da participação da autarquia do SAAI nesse projeto. Projeto de autoria do engenheiro Bruno, né? Sim. Obviamente na época o doutor Janeí que era o diretor do SAAI nos deu toda a ajuda que foi necessária disponibilizando o pessoal dele o conhecimento inclusive o doutor Janeí esteve com um projeto lá na... naquela instituição das águas esqueci o... Na... Faltou a memória aqui agora É na ANA Na ANA Agência Nacional das Águas Obrigado. É justamente buscando recursos para a gente poder é... colocar em prática esses projetos e outros que o SAAI detém, né? Então eu gostaria de deixar destacado aqui que a autoria desse projeto do SAAI na pessoa do engenheiro Bruno eu provoquei realmente o assunto que estava... Mas estava... É o Patrick do Codema também, né? Sim. É... E também do SAAI, né? Ele assinou como biólogo Isso, ele assinou como biólogo do SAAI Nós provocamos esse assunto enquanto vereador mas eu gostaria de deixar clara a participação dessas pessoas SAAI Mansur Codema Marinha Lions Club Pirapora Câmara Municipal Ministério Público Ministério Público e Prefeitura Municipal Naquela época, né? Na gestão de Dela Silveira Então eu vou estar aqui agora concluindo a minha fala nesse sentido e falando que existem, sim muita dificuldade a ser... para qualquer esse projeto em prática até porque só para finalizar Março aquela questão da limpeza não é tão somente retirar a terra existe aquelas pedras bem próximas ali a ponte que ela está no nível mais alto do que a margem do... Pois é eu ia até comentar eu ia até comentar isso aí muitas pessoas falam olha se tirar aquelas pedras ali é... não, não aumenta o fluxo de água mas na minha visão é tirar as caracterizadas totalmente do rio não pode não existem formas de se fazer retornar o fluxo natural da água sem precisar de fazer isso então eu gostaria só de finalizar destacando essas questões da participação de todos o comprometimento e dizer a população de Pirapó que existe um projeto pronto tá pronto só dependendo de vontade política com o empresariado local disposto né obviamente dentro das condições dele disposto a estar colaborando só que a gente pede também uma maior participação dos demais empresários que um só não vai resolver nós temos aqui nós temos aqui a... várias empresas aqui que tem um maquinário potente né que inclusive até presta o serviço para o município como contrapartida poderia doar horas, máquina aí para poder fazer a execução desse trabalho então vamos vamos colocar uma coisa aqui para me continuar que eu vou dar alguns números agora uma coisa muito importante que o Marcelo é o jeito dele ele não falou mas eu fiquei ali que eu iria falar deve ter pessoas que estão nos ouvindo e perguntando mas por que que não fizeram por que que não foi feito por que que não falaram por que que não divulgaram Marcelo e eu fizemos um acordo de cavalheiros até em benefício de tudo que estava ocorrendo porque era ano eleitoral Marcelo candidato a vereador Aparício Mansur candidato a vereador nós dois éramos candidatos se nós fôssemos eleviando nós poderíamos usar isso em benefício na campanha né Marcelo dizer que nós iríamos fazer que nós estávamos juntos que nós vamos tirar aqui lá fazer um monte de promessa e usar isso de forma eleitoreira então nós combinamos Marcelo e eu da seguinte maneira nós não vamos tocar nesse assunto primeiro além do que o avanço daquele barranco ele está sendo ocupado por uma pessoa que é ligada ao secretário o senhor Delmar Cordeiro e se houvesse qualquer início de qualquer coisa iam dizer que era política que era isso e aquilo então nós achamos por bem na ocasião não falar né Marcelo vamos deixar passar o período eleitoral né e a gente resolve o assunto do jeito que for então queria deixar claro nós estamos falando daquele quiosque é porque nós poderíamos nós poderíamos fazer toda aquela área assoreada isso então duas coisas para me voltar aos números primeiro certos problemas eu gosto de usar muito esse ditado que meu pai e minha mãe falavam problema é igual unha do pé se você esquecer ela vai crescer e vai furar a sua meia eu costumo dizer que o problema só existe para ser porque tem solução então ali naquela quando o assoreamento quando foi feita a limpeza que você comentou sobre as horas das máquinas foram foi tirada quando as horas da máquina estavam terminando a prefeitura tirou as máquinas daquele barranco que tinha feito corte e levou para o córrego entre rios fizeram uma limpeza lá numa dimensão de 800 metros limparam o córrego entre rios aí a hora a hora da máquina acabou a máquina foi embora o barranco ficou lá e com a natureza foi fechado ponto isso naquela época isso naquela época agora logo em seguida o criamento foi crescendo que seria a lógica igual os pescadores falam um cabelo de capim vem outro cabelo encosta vem o barra encosta forma uma ilhazinha e vai fechando quando foi feita quando gastaram os 500 mil reais para fazer a captação de água lá em cima acima do posto do Moranga sim talvez ficasse muito mais em conta ou mais barato se tivessem feito a limpeza na área porque no quarto quinto vão da ponte Marichal Hermes é onde inicia há anos e anos e anos e anos a captação de água em gravidade por Saai aquela água ela entra ali e vai quem chegar em cima da ponte olhar para baixo vai ver os canais e ali não tem o desnível porque ela já foi feita num local onde com o rio alto o rio baixo com o seco e tudo ela continuava captando ela tinha que ser limpa então como o assoreamento fechou em cima aquela captação ninguém conseguiu fazer mais o Saai não conseguiu fazer aí foi que fizeram gastaram os 500 mil lá em cima e fizeram a captação estou dizendo isso porque um dos amigos que me questionaram Marcelo mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte olha tem que observar se mexer ali não vai isso não vai aquilo a captação de água o fornecimento aí eu respondi pelo não se preocupe porque a captação já foi feita está sendo feita acima do posto do Moranga voltemos aos números bom antes de voltar ao número é porque eu estou com um monte de documento na mão eu estou com um documento aqui da Marinha quando foi nós fizemos o pedido da Marinha orientação a Marinha foi clara dizendo o seguinte tudo bem muito obrigado por ter nos comunicado naquela área a Marinha não interfere a Marinha só interfere em área navegável ou não eu vou pedir ao Marcelo que leia um documento aqui do Podema ele está datado de 12 de janeiro de 2006 2016 quando nós provocamos esse assunto lá na Câmara é o Conselho Municipal de Defesa do Ambiente Pirapora Licença Ambiental o Podema através do seu presidente no uso de suas competências e de suas atribuições resolve pela emissão da Licença Ambiental em nome da Prefeitura de Pirapora localizada a rua Antônio Nascimento 274 Bairro Centro para dragagem com o objetivo de desassorear uma seção do Rio São Francisco com dimensões de 9828 metros quadrados de área localizada no bairro Bom Jesus das seguintes coordenadas aí aqui cita as coordenadas de longitude oeste conforme estudo em anexo Pirapora 12 de janeiro 2016 Patrick Cláudio da Cimento Valim presidente do Podema Sim Só mandar um abraço aqui para o amigo João Bosco Cota que eu me lembro bem também que ele fez um manifesto colocando cruz lá na abaixo da ponte até lembrando aqui que a Uncleria das Nações também brigou com relação a essa situação das ruchas e principalmente acima da ponte Marachal Hermes É, o João Bosco foi a primeira fotografia que eu coloquei no meu site no velhostico.net que tinha foram o João Bosco com os alunos com o o Baiara aquela tomadora colocando as as cruzadas Um abraço aí para o João Bosco também como guerreiro né É, parabéns para ele está sempre aí Então vocês viram aqui que já tinha a licença pronta do Podema e o tamanho a dimensão nove mil oitocentos e vinte e oito metros quadrados é muito chama é muita terra para tirar e eu tenho aqui nas minhas mãos as pessoas que trabalham nessa área de construção civil vão até entender Eu vou dar dois consumos Consumo de escavadeira de caminhão Consumo médio da escavadeira é dezesseis litros por hora o horário estimado para fazer essa limpeza duzentos e setenta e quatro horas dando um total de quatro mil trezentos e oitenta e quatro litros de óleo diesel Vezes três Esse para vocês somando cento e vinte mil É, caminhões Consumo médio dois litros por quilômetro rodado Um exemplo Distância média percorrida para poder fazer o descarte da terra tirada é quatorze quilômetros Quantidade média de viagem três viagens por hora oitocentos e vinte e duas viagens isso por caminhão Uhum Distância total percorrida onze mil quinhentos e oito quilômetros Consumo estimado para execução do serviço vinte e três mil e dezesseis litros Então o consumo de óleo diesel deu quatrocentos e por aí vai Então é Só de combustível então estou calculando o preço do combustível a três reais Vai ficar de quase cento e sessenta mil reais Sim Então essa parte é onde a gente entra Não recursos fáceis conseguiram Sim, justamente Essa parte é a parte que Mas já tinha, né? Isso É a parte que a gente tem e na ocasião a gente tinha os passivos para receber para colocar dinheiro nisso tudo O que eu quis colocar nesses números é para que as pessoas saibam Marcelinho e eu viemos conversando sobre isso as pessoas ficam Ah, mas fica repetindo o mesmo assunto Caramba, tem que fazer não, pode ser feito Agora tem que ter vontade política Claro Eu não posso chegar lá entrar lá e outra coisa Ali é um serviço que tem que ter começo, meio e fim Você não pode começar e parar Exatamente Você tem que entrar e tirar Começou e parou deu no que deu Deixou a ilha Na mesma ação tem que ter poder de polícia envolvido Exatamente Isso Agora acontece o seguinte Aquela área que está lá é uma área invadida é uma área federal onde tem aquela plantação de bananeira Sim Aquela ali não pertence a ninguém Não tem Ah, porque tem que indenizar não tem que indenizar ninguém Porque aquilo ali foi uma invasão Então quando nós deixamos para o último documento o documento do Ministério Público Porque o Ministério Público tem poder de polícia Igual fizeram com as guioscos Você mesmo citou Chegar no dia se o cara não quiser sair as máquinas a polícia vai lá as máquinas e começa a tirar O importante, gente é deixar claro o seguinte Pirapora nasceu cresceu no entorno desse rio O que esse rio trouxe e traz de pessoas para cá eu vim no rastro do rio Eu escolhi Pirapora em 82 Eu estou aqui esses anos todos A minha briga por esse rio é muito grande Mas eu não tenho armas Não é, Marcelo? Quando nós tínhamos as armas não adianta eu chegar e falar olha, está aqui o projeto está pronto as pessoas estão dispostas a fazer Ah, não, mas não vão não porque é inimigo político Sim Exato E outra coisa que eu falei é o seguinte Cansado, não é, Marcelo? De seminário no centro de convenção deputado fulano é secretário não sei o que diretor de não sei o que Ninguém nunca fez nada Um dos vídeos que eu postei lá eu cito a CEMIG A CEMIG fecha a comporta lá em cima Nós ficamos à mercê dos Três Marias porque o nosso próximo afluente de São Francisco é o Rio das Velhas O que a CEMIG já colocou aqui? Nada Eu tentei peixamento, Cláudio para fazer peixamento para levar os alunos de escola e tudo A bióloga da CEMIG disse para mim que nós não fazemos nós fazemos só a chusante só da cachoeira para cima Mas não resolve está faltando peixe aqui Então essas coisas é preciso que o pessoal de Pirafora saiba Se nós resolvemos o problema ali, aquele desastreamento acima da ponte a água vai voltar Eu brigava muito com o engenheiro Bruno esse detalhe que o Marcelo falou, olha Marcelo do nível de lá ser mais alto só que acontece o seguinte Eu sou muito da sabedoria dos antigos dos que moram ali Qualquer engenheiro ou qualquer estudante ou qualquer ambientalista ou biólogo ou engenheiro ambiental sabe O Rio São Francisco desce por gravidade até no Sagrado da Família Ele vem numa linha reta até na Pata Pelas Ilhas Quando ele chega no Sagrado da Família que ele quebra para cá para fazer a bifucação para cá Então veja bem quando ele faz a bifucação que ele joga água o primeiro lugar que ele joga água naquele canto E se você observar as fotografias que eu coloquei lá no meu Face no meu Youtube nos vídeos que eu tenho tem o homem e a reta escavadeira quando estava fazendo o corte você vê ali dá mais de 4 a 5 metros de profundidade Então se você corta isso não é o que nós vamos cortar é que existia na época Inclusive você deixou até o sentido de corte apontado Então lá é o seguinte quer dizer se o corte é feito saída retirada como o Rio vem naquela direção ele joga no Sagrado da Família você faz o L a perna e continua descendo para tomar força na cachoeira e quando ele chega naquele barranco se ele é obstruído a água vai procurar o lugar mais fácil ela vai encostar em buritizeiro Então nós estamos aqui o seguinte olha gente o projeto existe feito por empresa gabaritada pessoa gabaritada existe pessoas sérias imbuídas nisso em fazer isso E estamos à disposição também É claro estamos à disposição para conversar sobre isso só que não adianta não adianta de maneira nenhuma você querer fazer uma coisa tendo o outro puxando para trás não funciona dessa maneira Então o que acontece é preciso que a gente tenha consciência e ciência Repete para mim quem está falando Qual é a situação mesmo que você está falando O que eu estou falando é a respeito do mato porque eu sei que ninguém não deixa ele é uma coisa ele é aquela roça dele Aquele é dele? Aquele é a criação de cavalo dele Eu estou aqui em frente a ponte que eu estou vendo aqui o salário que está aqui Eu quero compartilhar aquela roça atrás da ponte que fizeram para eu adiar para baixo para os que eles podem tirar e tirar para mim Mas a gente não entende A água corre todas as parduchas Claro Não, está entendido então Quer dizer aí já tem uma informação nova porque eu sabia que ele protegia alguém ali na ilha Mas agora partindo dessa informação que ele que é o dono Como é que o secretário de obras está fazendo uma obra lá Está complicado Veja bem Ali é do Rio Aquilo é a área federal Qualquer coisa que está ali aquilo é invasão Até porque existe uma lei federal que há 150 metros na parte do Rio Não pode haver Aquela área é uma APP Área de Proteção Permanente Qualquer estudante de meio ambiente ambientalista sabe disso Ali não pode ter nada Fala nisso Ali é chegar a contratura e arrancar fora Tem um crime sendo cometido Aparece o Mançu e o Antônio Marcelo ali na rua 13 Aquela baixada Quantas vezes já não vi peixe saindo de dentro ali no fundo daquela construção que eles estão fazendo lá Estão entupindo lá com um entulho Eu já vi lá supermercado Aliás Eu já vi lá sofá e televisores e agora eles estão jogando lá dentro daquele buraco ali que na verdade aquilo ali é uma área também de preservação permanente que não pode de maneira nenhuma mexer E a própria prefeitura colocando o maquinário eu não consigo entender Isso É um absurdo Moreno porque eu lembro de uma entrevista que eu participei aqui com o seu colega Alexandre de Viz e ele falava muito aquela área chamada de bong Exatamente São quatro bongs ali as áreas de lagoa natural que são formadas ao redor do trecho as bicinais E detalhe ali tem uma espécie de peixe que você dificilmente é raro que só desenvolve ali naquele bong Se colocar ele não vai morrer Só se a forma de a nascente a criação o desenvolvimento dessa espécie é só nesse bong e eles estavam jogando em túlios nós fizemos essa manifestação na tribuna da câmara quando vereador viemos aqui a rádio denunciamos e na época um vereador inclusive um vereador que hoje é secretário ele fazia esse aterramento vamos dizer e continua fazendo então isso é um crime que isso inclusive foi na época feito uma denúncia no ministério público mas infelizmente em função de de falta aquele ali não tem propriedade não tem salvo engano isso é federal federal ali é área de proteção permanente não pode ter não pode ter não pode ser feito num tipo de queimada num tipo de intervenção com maquinário para pronto-marechal Hermes tem um um pedaço de terra lá que faz parte inclusive do hotel canoeiros aquele pedacinho eles nem podem mexer nele mais veja bem é uma discussão muito interessante porque quando começou canoeiros xangô saai as leis ambientais eram diferentes das que são hoje entendeu hoje ah mas eu vou construir aqui o canoeiro está ali eu também posso não pode mais é igual por exemplo o xangô o próprio xangô nós estamos acabando aqui o tempo nós só temos dois minutinhos só para falar mas eu queria entrar nesse caso tanto que o proprietário do xangô morreu e colocou lá a venda em algum momento foi colocado aquele lá a venda mas inclusive até o primeiro dama queria comprar lá mas não pode comprar porque se for para comprar para derrubar a lei ambiental não permite mais derrubar o prédio naquele local que está e ficar o prédio o resto da vida daquele jeito só o pitaco sobre isso em 2007 eu participei do Empretec em Pirapora e nós tivemos um projeto que a gente tinha desenvolvido junto ao Codema de um parque náutico em Pirapora de um artístico então nós procuramos todas essas informações então existem leis que dizem o seguinte as construções já existentes não mexem não tem como mexer as novas existe uma margem de 150 um limite de 150 metros do rio da margem do rio então se eu derrubar aqui lá hoje por exemplo não posso construir mais eles podem fazer a manutenção daquele prédio mas novas novas construções você pode até tentar uma licença mas vai se esbarrar nas leis ambientais atuais bom, um minutinho para a cara por favor então vamos terminar o que me dói muito na ocasião da campanha eu entrevistei diversas pessoas e uma delas eu entrevistei o então candidato Indalésio Garcia e eu como ambientalista eu perguntei para ele como é que o senhor vai fazer sobre o balneário das duchas sobre o assoreamento ele falou eu entro dia 1º dia 3º as máquinas estão dentro do balneário e dentro do assoreamento uma pena que não aconteceu mas são águas passadas vamos caminhar em frente muito obrigado Cláudio eu espero que as pessoas tenham entendido quem tiver alguma dúvida entre lá nas minhas páginas a Paris Mansur TV Mansur de Pirapora tem os vídeos tem o canal do Youtube tem um monte de documentos esses documentos aqui depois eu vou disponibilizar na internet inclusive o projeto eu vou apenas fazer uma consulta ao engenheiro Bruno se ele me autorizar eu vou disponibilizar isso publicamente para as pessoas terem conhecimento Deus no início inclusive fotografado aéreamente etc muito obrigado tem que ter seguros eu gostaria de agradecer aqui aos ouvintes Pirapora, Budizeira, Moreno ao Mansur reforçar aqui o que nosso amigo Mansur disse que nós estamos à disposição em quaisquer pessoas independente de questões políticas políticas partidárias questões de políticas partidárias nós estamos aí à disposição para poder somar a esse projeto e agradecer novamente o espaço e que Deus nos abençoe nessa caminhada não, chama a Pirapora Pirapora vamos lutar por isso vamos lutar vamos pegar essa bandeira tchau